Eu vi muito cantiga boa aqui, é por isso que ganhei poderinho Galo Preto cantou e agradou, e vou agora também mostrar meu brilho E eu vou ver se esse barrigudo aguenta dez minutos cantando em desafio Eu sou forte cantando desafio, vem daqui pra sair em Moçoró Valdi Teres comigo já sofreu, Ivanilo sofreu de causador Um chicote de versões lhe corta do pescoço até seu acordor Com você eu notei que estou só, porque eu sou rei, ele é capacho Ele diz que é o homem da verdade, mas percebo que você não é macho Você canta com os outros e se dá bem, mas comigo o buraco é mais embaixo Eu pensei de cantar com cabra macho, que trabalha, que canta e interessa No bairro é o mais forte e convencido, do repente é bom montando peças Eu pensei de vir outro cantador e me mandar uma égua como essa Eu já sei que você apanha a peça, que aqui você é um forasteiro Está velho, mas quer ser bem novinho e já faz tempo que perdeu o tempero Ainda uso um chapéu pra ver se esconde a careca de testa de carnê Sou poeta cantando, meu parceiro no trabalho jamais me embaraço Eu enfrento poeta que trabalha, que ninguém jamais tira o meu espaço Quanto mais um cachorro sem coleira que já tá coeta é lá do espinhaço Meu parceiro hoje aqui tá no cansaço, eu subi na cultura ele desceu Eu matei de repente meu parceiro e já faz tempo que ele se esqueceu Clodô viu se acabou, mas ficou esse assumindo o lugar do que morreu Vila Nova chegou, não me venceu, o Vigerado chegou, foi pra o apuro Pau de tele chegou, do mesmo jeito, o Moacine tentou, não foi seguro Cloro branco chegou, entrou na feia, enquanto mais um cachorro sem futuro Você diz que é poeta e é seguro, se eu fizer um repente ele faz cem Ele fala que bate em todo mundo, ele diz que é poeta do além Que dizer que bateu é muito fácil, nunca vi ele dando seu ninguém Aprendi nesse mundo a cantar bem, o repente é o mundo que me agrada Minha voz é bonita, o pai é um bom e a sua já é desentuada Nessa vida querendo eu canto tudo, você quer cantar bem, não canta nada O seu grito de ruína me agrada e é melhor que você tome cuidado Ele canta olhando para a cobra, faz mais tempo que eu tô desconfiado É melhor que você olhe direito e perceba que cobra é bem casado Sou poeta, sou muito preparado, meu trabalho pro povo é de primeira Desde o mundo que é dos festivais, para um bar, restaurante, até na feira Eu não perco para um leão de fada e quanto mais um cachorro sem culé Meu colega caiu da quebradeira, tá falando isso e a noite todinha Todo verso me chama de cachorro e eu percebo que está fora da linha Então se eu sou hoje um cachorro, o parceiro vai ser a cachorrinha Sei que cobra, me chamou nessa linha pra cantar, hoje aqui eu fiz carreira O prefeito é quem dá o cachê, o vereador que também é de primeira Meu cachê é agradável, eu recebo, é perdido, se der essa porquê Meu colega caiu da quebradeira e ele fala que canta, mas não canta Ele diz que é poeta, mas não é, e ter bater com você não adianta E só parece um cachorro vira lata com espinha de peixe na garganta Minha vida cantando se adianta, eu querendo decanto o Reino Unido Na Itália eu sei toda a política e do Chile conheço o seu partido Pra você do meu eu é diferente, se tirar do sertão fica perdido Você sabe que eu sou mais prevenido e meu retente é igual a um banquete Você diz que me enfrenta, mas apanha porque sou muito ruim no turinete É melhor que você convida a Helena, assim eu mato esse bicho no café Ele diz que é bom no gabinete, mas comigo cantando-se a berreira O meu verso é pesado igual a pedra, já o dele é maneiro igual a areia Seu espinhaço já está retalhado, é de mim o pereira, metequeira Valeu!